E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar para vocês como pegar duas conquistas aqui no Grow Up. É a conquista cultivador estelar e crescidinhos. Esta é a primeira planta estelar que nós vamos cultivar. É perto do começo. Detalhe importante. Quando você chegar na planta, você tem que subir no ramo dela. E tem que segurar o X e unir os ramos na I, nessas ilhas amarelas. Feito isso, a planta irá crescer. Fazendo isso em 5 ilhas, nessas 5 ilhas de energia, ele vai chegar ao topo. E lá no topo vai estar a peça da nada. Você tem que fazer isso 5 vezes. Para a primeira planta, é necessário fazer isso 5 vezes. E um ponto chave. Você só vai para a lua depois de você cultivar as 3 plantas estelares e pegar todas as peças da nave. Não vá para a lua antes disso. Após cultivar a primeira planta estelar, você pega a peça da nave, na mesma ilha da planta. Esta é a segunda planta, estelar. A planta segue o mesmo da primeira. Você tem que chegar ao ramo. E no ramo da planta, você une nas ilhas de energia, nas ilhas amarelas. Feito isso, em 7 ilhas, vai cultivar a planta ao máximo. Novamente, fez isso 7 vezes, chegando ao topo. Você pega a peça da nave lá também. Depois que você cultivou a segunda planta, e depois que você pegou a peça, na mesma ilha... Que você fez a primeira planta estelar. Saindo do teletransporte, você pula diretamente nessa parte onde está mostrando o vídeo. Você aciona o asa delta. E nesta ilha, onde eu vou mostrar com a seta, você vai até ela. Porque lá vai ter uma planta, que é a planta bolha. É a planta lã plana. Uma planta que vai facilitar muito a sua jogatina. Porque com essa planta, você consegue flutuar e alcançar alturas elevadas. Então, as peças da nave, após você pegar essa planta, vai ficar muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, depois que você pegar a bolha, você pode ver no vídeo, que com essa bolha, você atinge uma altitude muito elevada. Então, todas as peças da nave, agora você consegue pegar. Porque chega numa certa altura, onde a bolha estoura. Quando a bolha estourar, você liga o alza asa delta. E você consegue chegar na ilha que você quer. Agora, o jogo ficou muito mais fácil e rápido de pegar as peças. Esta é a terceira planta estelar. Segue o mesmo raciocínio das outras. É você pegar o ramo e unir os ramos às ilhas de energia. Às ilhas amarelas. Feito isso em oito ilhas, vai cultivar a planta ao máximo. Feito isso em oito. Após cultivar a terceira planta estelar, agora você vai e pegue todas as peças da nave. Não deixe nenhuma para trás. Depois que você pegar todas as peças da nave, utilizando aquela planta bolha, você vai nessa ilha que eu estou indicando no vídeo. Chegando na ilha que eu mostrei, esta é a última planta estelar. Verifique se você pegou todas as peças e verifique se você fez as outras três plantas estelares. Feito isso, É só cultivar a planta, que é a última planta, a quarta planta. Então, para a última planta, Você sobe nesse círculo, segura o X e vai cultivar a última planta estelar. Cultivando a última planta, você vai desbloquear a conquista de 80G. É a conquista cultivador estelar. Conquista um pouco demorada, mas não é uma conquista difícil. Após você cultivar a última planta, você vai chegar na lua. Na lua, você sobe na nave Mome. E lá na nave, você vai acionar o botão do comando central. Acionando o botão, você vai pegar a conquista Crescidin. Uma conquista de 100G. Olha o carneiro aí, ó. Então você aciona o interruptor, tanto faz, da esquerda, da direita, tanto faz. Feito isso, vai desbloquear a conquista. Uma conquista de 100G. Somando 180G nesse vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui.